Olá meus amigos e minhas amigas, mostrando um pouquinho aqui do meu trabalho instalamos hoje aqui na casa da nossa cliente um guincho tá vendo? Borda de diamante, olha fizemos aqui um extensor tá vendo? Por sobre o vaso, olha que bacana pessoal uma saboneteirazinha esculpida no porcelanato tá vendo? Uma prateleirazinha inferior com sifão, com furo do sifão tá vendo? Passando pelo meio da prateleira olha só, tá vendo pessoal? Que bacana uma prateleirazinha, deixando uma pequena inclinaçãozinha nela, tá vendo? olha que legal nosso lavatório esculpido no porcelanato com furo falso tá vendo pessoal? Que bacana, que trabalho legal olha aí pessoal muito top ficou esse projeto o banheiro ficou muito bacana aqui é o espelho, tá vendo? fizemos uma prateleirinha inferior olha que legal e aqui pra finalizar nossa nicho, olha borda de diamante, olha que coisa linda bom abraço pessoal, que Deus abençoe a todos eu e e Legenda Adriana Zanotto